Que gostoso é esse lanche da tarde, gente. Olha só o que eu estou preparando. Sim, um abacate. Eu peguei esse iogurte natural aqui, uma vasilhinha dele e coloquei duas medidas de abacate e bati no liquidificador e deu esse delicioso iogurte de abacate. Eu vou usar o meu com mel, mas você pode usar do jeito que você quiser. E vamos lá saborear essa delícia feita com abacate.